Já se inscreva no canal e deixe o seu like Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje no shopping Procurando uma sandália básica Mas gente, você tá aqui nem encontrar ouro O que que tá acontecendo com Com as lojas? Não encontra de jeito nenhum Eu quero uma sandália de mais ou menos Salto assim, que equivale a dois, três dedos No máximo, um saltinho fino Cor nude, sem brilho Pra usar durante o dia com as minhas composições Pode ser a preta também, branca Mas tem que ser nesses três tons neutros Que é o que mais combinam com várias roupas Com várias cores Gente, eu confesso que tá muito difícil Eu andei aqui num shopping o dia inteiro E não achei Eu andei no outro shopping ali também Não achei Pra não falar que eu achei Eu achei uma sandália lá Número 34 Mas não serviu E o calcanhar ficou todo de boa de fora Aí acabei desistindo Se vocês souberem de algum site Onde vem de salto assim No máximo, seis dedos Fino Nas cores neutras Nude, preto ou branco Coloquem aqui nos comentários Me ajudem Por favor Que eu tô nessa busca infinita Já tem seis meses no Asho E eu gosto, gente De salto fino Porque Querendo ou não A gente Anda como se estivesse desfilando Então assim Acaba criando uma imagem Mais empoderada Deixa a gente também Mais empoderada Com a autoestima Mais elevada Por isso que eu amo salto fino Eu não gosto muito De andar de rasteirinha E nem plataforma Não gosto Porque o salto fino Querendo ou não Eu posso a gente Andar mais Delicado E eu também tô na saga De achar um vestido midi Um vestido midi Um tecido no crepe Alfaitaria Ou senão Não é o premium mesmo Mas o premium mais grosso Que deixa a cinturinha Bem fininha E ele tem aquele corte E vazia Que é um pouquinho mais rodadinho Semi rodado Se vocês souberem também De algum site Me digam Vem aqui nos comentários Gente eu tô vendo Que eu vou ter que voltar A costurar Eu não tô achando As coisas que eu quero Eu desenho as coisas Na mente E eu fico procurando 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 Que eu não acho Fico triste É sapato Vestido É tudo Aí tô aqui agora Pensando Onde que eu vou As lojas já fechou tudo Eu nem encontrei Meu sapato ainda Nem meu vestido Eu queria uma roupa nova Pra trabalhar na segunda-feira Quem mais já passou por isso É difícil né gente É muito difícil Eu mudei todo O meu estilo pessoal E agora eu tô sendo Tô tendo muita dificuldade Pra encontrar a peça Eu olho assim e falho É essa Tô tendo muita dificuldade mesmo Muito Eu mudei assim Completamente meu estilo E agora eu tô querendo Passar uma imagem mais De mulher de negócio Sabe De mais autoridade Então assim Quando a gente quer passar Esse tipo de imagem As roupas Tem que ser um pouco Mais formais Consequentemente Envelhece também Por isso que tem que ter Um saltinho fino Pra quebrar Essa imagem De De mais senhora De mais mulher Sabe O solto fino Cabelo solto Uma maquiagem Também ajuda bastante Então assim A gente tem que usar De certas A chumanhas Pra não parecer Assim mais Mais velha Então é isso Então eu vou lá Continuar a minha busca E se vocês souberam De algum site Por favor Coloca aqui nos comentários Tô precisando Muito 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 E foi muito bom Falar com vocês Me segue Pra mais dicas